O presidente Lula sancionou a lei que promete reduzir o tempo de espera nas agências do INSS. A repórter Vanessa Lima explica os detalhes. Essa é a promessa do governo que vai fazer o pagamento de um bônus por produtividade para aqueles funcionários que ultrapassarem a jornada de trabalho regular. Sendo assim, quanto maior o número de atendimentos feitos por um funcionário, maior o valor extra que será pago juntamente com o salário. Terão prioridade no recebimento desse bônus funcionários e médicos, peritos, que atuarem em casos com mais de 45 dias de espera. Os servidores administrativos vão receber R$ 68,00 por cada atendimento extra. Já os médicos vão receber R$ 75,00 por perícia. Segundo o Portal da Transparência, a fila de pendências administrativas junto ao INSS em setembro somava quase um milhão de requerimentos. E a fila, por perícias médicas, ultrapassava o número de 635 mil.